Do seu ponto de vista dessa revisitação, me parece que evoluímos para permitir o empréstimo de um discurso que é tipicamente para dirimir aquilo que é razoável e esperado, ainda que o mercado seja agressivo entre dois sujeitos de direito no ambiente empresarial, para discutirmos agora desvio de fiel com pastores, com líderes religiosos, a ideia de desvio de maçom, como eu trato no livro também, por lojas de maçonaria, por falarmos de uma espécie de vínculo existencial como se fosse fundido. Então, uma coisa é uma relação de um consumidor com uma lanchonete, outra coisa é uma relação entre um cliente e o advogado, ou cliente, paciente e o seu médico. Nos dois últimos exemplos, nós podemos mencionar que existe mais uma confiança, uma relação íntima daquilo que fez a eleição fiduciária, da escolha de quem vai trabalhar contigo, e a outra nós podemos falar simplesmente de disputa de preferências. E aí E aí Amém.